Anywhere you go, anywhere you go, give it all Olá, Laura Figueiredo está grávida. A notícia vem em todas as revistas. A ex-apresentadora e Miquel Carreira estão fora de si de contentes e essa felicidade transperece em cada fotografia e em cada mensagem publicada nas redes sociais. A razão de tanta alegria, a chegada de mais um filho, que será o segundo e o primeiro irmão de Beatriz. Eis o que os dois escreveram nas redes sociais e cito O nosso caminho, a nossa história, crescemos juntos e o nosso amor tornou-se ainda melhor com a nossa Beatriz. Este ano, a nossa família volta a crescer. Beatriz tem presentemente 5 anos e estava na altura de receber um irmãozinho ou irmãzinha, coisa que os pais também desejavam muito, pois aconteceu agora. De resto, Laura já tinha revelado esse desejo até na televisão, numa entrevista a Manoel Lisgocha. Curiosamente, o anúncio da gravidez de Laura coincideu com a altura de nascimento do filho de David e Carolina. É caso para evocar aquele ditado antigo que reza que não há miséria, que não traga fartura. De facto, houve uma altura em que se parecia que a continuação dos genes da família Carreira estava totalmente dependente da pequenina Beatriz. Mas agora, como se vê, Toni, de repente, vai ficar então com 3 netinhos para dar continuidade ao nome da célebre família. A Vista Nova Gente garante estar em condições de afirmar que a gravidez de Laura já vai no quarto mês, o que significa que o novo membro da família deve chegar em junho. Miquel e Laura não confirmaram esta informação. Esperemos que o possam fazer nos próximos dias. Ao feliz casal, aproveitamos para desejar as maiores felicidades e que tudo corra pelo melhor. Veja aqui o vídeo da regulação. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.